Oh, 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 ei, oh, ei, oh, ei, posso escolher Posso escolher o meu jeito de viver Mas com os pés no chão porque eu não tenho privilégios Eu já sei o que eu quero e nada pode me deter O insulto que protege é a fé que eu carrego Eu sei que é difícil de acreditar com um favelado Tipo eu consigo vencer nessa vida Por causa da imaturidade já me vi fazer vencer E quase que eu entrei em beco sem saída Só acredito no que vejo e no que sinto Solto nesse labirinto onde escolho meu caminho Mais consciente que esse mundo é um perigo E nas heredas de espinho só meu Deus vai tá comigo Ontem é pra ser lembrado, hoje é pra ser vivido Agradecido que o amanhã é imprevisível Então vivo hoje como o último dia E agradeço o tempo todo por ainda não ter sido Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo o que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Só não gira ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém e eu não conto nessa conta Tem cada um mundo com minha cabeça seguida Aprendi que aprender que é a arte dessa vida Me deram conselhos mas eu aprendi na marra Nessas lutas de porrada, muita batalha perdida Eu me levanto e sigo a vida, não fiz ela inimiga totalmente O contrário, eu fiz ela importante Eu entendi que pra chegar no topo um dia eu tenho que sobreviver Tentando escalar o monte Sábio é o que enxerga que a verdadeira dá de vá divina É o agora Somos passageiros com a passagem comprada Mas não tem data marcada e nem tem hora E se o amanhã vier que vem um clima tropical Mas só dele vira é motivo de agradecer Pra muito só mais um dia nada fora do normal Com a pitada de esperança de amanhã viver e vencer Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo o que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Só não tira ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém e eu não conto nessa conta Eu só olhei ao meu redor, agradeci tudo o que tem Fé que o amanhã vem com a pitada de esperança Só não tira ao meu redor e não é fácil pra ninguém Pra quase ninguém e eu não conto nessa conta Oh, 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 oh Segura o foguete que aperte Jopa no beat do RBB Oh mãe, deixei a chave na janela Vou dar um pio de nave, mas vou voltar mais tarde Fica tranquilo, eu tô na quebra Por onde o bonde passa, ele sabe É grave pra quebrar vidrace Essa cortina de fumaça A flauta que eu toquei que faz a mente flutuar A lua no alto da quebra É a luz que tem pra hoje Tão natural quanto ouvir uma coruja à noite Tão natural quanto a brisa que o vento trouxe Tão natural quanto a nós na boca dos faladores Sem luz na quebra, eu e ela cortando a avenida Mó pentão no rosto, contemplando o céu de Brasília Negra enjoado de fila, de nave nova na pista Na antiga passa em vergonha, hoje tô pagando a vista Se eles querem outro soldado, então liga pra best Com certeza é só os bravos, então liga pra best Da favela eu tenho o amor dos boy, eu quero cash Se eles querem o que nós tem, nós tem o que eles querem Uh, é o grego Tim é cabrindada, só o subertão da nasa Iluminando a quebrada com o brilho do neon Volume da quadrada na cintura engatilhada É os pantalhos pra comédia, pra aspirão e tentação É que elas querem pular pra sarrar na Glock Então pode encostar com o pai num catarrofe Bota uns na vão, estilo doze, estremecendo a rua toda Pode mandar trazer, mas deve saber o da deboche Então nós volta pra fuder seus furabão Estremecer que se caso queimar um grave Amanhã nós compra dois, não tem melhor rolê Eu vou mostrar pra conseguir, vou mandar que de verdade Nada fica pra depois Então um sarrar na Glock Quem nós tá portando os malote Sabe que é a best e se envolve Fleque tatuado, bem trajado É a nova sensação Então um sarrar na Glock Coitado porque hoje a cara é morte E já tá convencido que na cama tem espaço Mas no peito hoje só cabe up Gente da vacote que é grave É grave porque é brava e graça Essa cortina de fumaça É a flauta que eu toquei que faz a mente flutuar Que faz as mina me doidar É grave porque é brava e graça Essa cortina de fumaça É a flauta que eu toquei que faz a mente flutuar Faz a mente me doidar Sangue novo na praça Nos entornos aqui de Brasília e Goiânia Os pivete arregaça Faz um minutinho de silêncio Aproveita aí que esse grave é de graça Só quero provar meu valor pra minha mãe O resto que se põe Vou estourar champanhe nessa feste Rajada traçante é os cara da beste Com a mão no volante Cavalo de pau só pra teste Vou queimar gasolina sem dó Se a menina deixar nós investe Pra quebrar dão futuro melhor Bolinha de gude pros menor Jacaré vacilou, virou Gucci Zé Mané vacilou, virou pó Oh, 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 oh Tem sangue novo na praça É o Dutra Aproveita que o grave é de graça E os alto-falante estourou Mocota aqui eu tô sonhando em viver bem Eu fui na luta e eu tô indo mais além Eu tô em busca dos malotes Vamos estourar um carro forte Eu não conto com a sorte Só conto com Deus Ele quem me fortaleceu Ou em tempos difíceis onde eu aprendi a viver O R no beat, nós faz it É a best, é a banca forte Que tá aí pra fortalecer Minha fé sempre vai prevalecer Na minha vida eu vou estabelecer Uma boa postura Sei que a vida é dura Mas tamo aí sem medo de correr Sem medo de vencer Buscar meus objetivos Brasília capital é grave nos ouvidos Inveja pula alto e nós vive e sorrindo É grave porque é brava e graça Essa cortina de fumaça É a flauta que eu toquei Que faz a mente flutuar Que faz as mina endoidar É grave porque é brava e graça Essa cortina de fumaça A flauta que eu toquei Que faz a mente flutuar Faz a mente flutuar É um grego Seu desejo é só sentar Liga na direita então pra gente combinar Juro que não era a intenção É que te amar Não deu muito certo e você não pode negar Mas sente falta de trança Então senta forte, aproveita Consciente na certeza Que é certo que se fode Tá com medo então nem entra Eu não caio mais no seu corpo Eu só quero sua busca Se duvida, tenta a sorte Agora aguenta e vem pra treta Então tá bom Se não serve pra amor Então vai ser um contatinho Só ligar pra mim Só, só ligar pra mim Tá bom Sabe como me encontra Fica combinado assim Só ligar pra mim Não, não muda muita coisa Você só perde privilégio Se concorda com Deus É negócio de virão Apago o teu fogo Soluciono o seu teto Eu tenho prioridade pra ser só uma opção Então tá bom Nem vem com drama Quando me vê no baião Só vai ser ente da concorrência Amigão Fora os peões Eu não pico em malvada Então tá bom Eu sou foda Diferente das iguais Incomum Fico a noite com ela E acordo pensando em quem Só zero um Não esquece meu fogo Só que eu jogo seu jogo Você tava com outra ideia E se te dei o troco Vida longa, vida breve Nossos corpos se merecem Você não vale nada E pede pra que eu peça Acelera essa nada Não gasta mais grana Mais grana Mistura bala, bala bucana Depois fala que me ama Cura suas dores Nessas noites vazias Me cobrando coisas que você mesmo não fazia Sua cabeça deu um nó Naquela cena eu tava errada Só que se me amasse tanto Não tava na rua Cê ainda cai no golpe Cê ainda cai no golpe Porque ama minha buceita Cê me liga e eu Sento forte, foda bem Dá pra ver na sua cara Favosa e muito gostosa Rap, piranha, visionária Tu sabe que tuas falas Já não me surpreendem mais Só você que não viu que nós já ficou pra trás Eu quero que Se foda você e todas as piranhas E sempre de mim Toda vez que outra se deita na sua cama Se você eu cansei Não quero saber mais nada Mais um favor pra mim Não aparece mais lá em casa, não Outro somente de vez Ou me diz que eu vou sentar Se fico com você hoje Amanhã nem vou te dar atenção Esses papos de querer voltar Pra mim já não tem mais sentido Hoje até quero tentar Mas difícil lidar comigo Coragem de me ligar E pensar que nós somos amigos Foto com outra pra me provocar Essas coisas eu nem ligo Essas espaças demais Pra isso eu nem ligo Mas vai que o maior paz Tudo que eu preciso Despejo no que faz Deixa até bandido Para de me prender e se solta Então tá bom Vem, 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 encontra Uma corda, um ninguém no barão Já vai, se vem, te dá Concoência, um milhão Bora, as piranhas Eu não pique, mal, vadão Eu não pique, mal, não Eu não me sua Preço do cabelinho enrolado preto Segura o foguete cabeça Preço do cabelinho enrolado preto Carrego a batalha no peixe Indomável berreiro Sou filho herdeiro Do pai verdadeiro Que não deixa falha Filho de guia Nunca eu sou rateiro Na correria Um dia mais de jeito Que eu prego alegria Sempre na vigia Tapar de fara E o mundo em traço ele Então pode julgar o que é Só porque eu to na dispo de mudar essa bagaça Pode falar zé Que é com palavras que eu faço Dinheiro igual a água Não vai me abalar zé Quem me protege não dorme Me guia e me guarda Não importa o que fizer Sou filho do mais poderoso Então nada me para Então pode julgar zé Só porque eu to na dispo de mudar essa bagaça Pode falar zé Que é com palavras que eu faço Dinheiro igual a água Não vai me abalar zé Quem me protege não dorme Me guia e me guarda Não importa o que fizer Sou filho do mais poderoso Então nada me para E quem cê digo Nós passou Hoje bebe do que eu pego Quem fechou fechou Quem não fechou Não fecha mesmo Nós é pais de amor Mas se precisa é só veneno Quem não acreditou Assiste aí meu show vai ver Desde a primeira rima eu já sabia Que era isso que eu queria Vida boa pra família Um gorduro pra minha filha Lembro de quem me dizia Que eu nunca conseguiria Enquanto eu corria Atrás deles parados Mas eu tinha só Pega sua inveja Engole no seu fracasso Que eu nunca fui atingido Pelo que vem de baixo Quem acha que atinge Pode continuar tentando Esses eu mato na unha Mando foda-se uma gala Segura o foguete Que a veste Preto do cabelo enrolado preto Preto do cabelo enrolado preto Preto do cabelo enrolado preto Carrego a batalha no peito Indomável guerreiro Sou filho herdeiro Do pai verdadeiro Que não deixa falha Visão de cria Num for sorrateiro Na correria É um dos mais ligeiros Que eu prego alegria Sempre na vigia Tá patifado E o mundo de traito Ele não pode julgar Uma mina deusa grega Doida pra beijar minha boca E o pior que a carne é fraca Só não me suja de batom Porque a minha gata é louca E se descobrir Ela vai me cortar na faca Eu gosto mesmo é do perigo Tentei mas não consigo Esse lance de ser santinho Meu bem já não é comigo O que fazer se eu sou bandido? Um golpe conhecido Acho fiatista Mas sabe que eu sou comprometido É que essa mina vale nada Eu muito menos Só deixa na calada Que o lance tá valendo Tudo com hora marcada Mas no silêncio come Quieto come Mas fala muito come Me envolvi num romance perigoso E nesse romance Meu pescoço tá pra jogo Yeah Ela é meu ponto fraco e sigiloso E desses perdidos Ninguém mais pode saber Que eu me envolvi num romance perigoso E nesse romance Meu pescoço tá pra jogo Yeah Ela é meu ponto fraco e sigiloso E desses perdidos Ninguém mais pode saber Que ela mandou foto no meu insta Só lingerie Quase que eu fico louco Avusei pra ela Que eu sou comprometido Mas ela falou pra mim Que o proibido é que eu sou do saldo E que meu ponto fraco Mas eu confio sensual E por isso usa e abulha essa bandida Tudo que acontecer Morre em sigilos total Só vai ficar na memória Uma lembrança proibida Apenas uma regra Deixa mais interessante Sabe que essa romance Só desejo Nada de paixão De levar pro coração Um romance perigoso Parece que o nível é feito Uma noite ela se entrega toda minha E aproveita que eu vencer todo seu Se outro dia A gente se encontrar na rua Cada um olha pra um lado E nunca nem se conheceu Me envolvi num romance perigoso E nesse romance Meu pescoço tá pra jogo Ela é meu ponto fraco e sigiloso E desses perdidos Ninguém mais pode saber Que eu me envolvi num romance perigoso E nesse romance Meu pescoço tá pra jogo Ela é meu ponto fraco e sigiloso E desses perdidos Ninguém mais pode saber Ninguém mais pode saber Ninguém mais pode saber Fogo no verdinho, balão no caldão Fogo vilão já é Shaolin, senta chapado E solta o beat aí pra mim, que é o esbagaço É o trap, é o funk, eu sou maluco No pedaço e ela joga gostosinho Sem descer do salto, se der brecha Cai na flecha do cupido, quer treinado E grita orando pra mim O verbo, tu é brabo, manda aquele sorrisinho Mas eu brisei no rebolado Quer piver no camarim, degustar o sabor do guim Vai quicar no talentinho Tá no pente alongado e diz que adora em mim O meu ouro puxadinho Só bandida, se eu te pego eu te mostro O que que é puxada é que a fama é de vilão O coração blindado, a reputação É que eu não valho um centavo em Brasília Revelação, o cara enjoada É papo de milhão, prodígio de milhão Nada é que a fama é de vilão, coração blindado E a reputação é que eu não valho um centavo em Brasília A revelação, cara enjoada É papo de milhão, prodígio de milhão E taca fogo no verdinho, balão no cartão Bugou vilão, já é Shaolin, senta chapada E solta o beat aí pra mim Que eu esvagaço É o trap, é o funk, eu sou maluco Num pedaço e ela joga gostosinho Sem descer do salto, se der brecha Cai na flecha do cupido, quer treinado E grita orando pra mim O grego tu é bravo, manda aquele sorrisinho Mas eu brisei no rebolado e quer viver no camarim Degustar o sabor do green, vai ficar no talentinho Só ano pensa alongado e dizem que adora em mim O meu ouro puxa tim, sabão diz a se eu te pego Eu te mostro o que que é puxado É que a fama é de vilão O coração blindado, e a reputação É que eu não valho um centavo em Brasília A revelação, o cara enjoado Papo de milhão, prodígio de milionário É que a fama é de vilão Taca fogo no vertigo, balão no cartão Bugou vilão, já é Shaolin, senta chapada Solta o beat aí pra mim, que eu esbagazo É o trap, é o funk, eu sou maluco no pedaço E ela joga gostosinho Sem descer do salto, se der brecha Cai na flecha do cupido, quer treinado E grita orando pra mim O grego tu é bravo, manda aquele sorrisinho Mas eu brisei no rebolado É o grego na voz Na minha quebrada é inflamado De importados na favela Os motokas é o grau, um bololote É o pros comédia, os inveja Passa mal, ou eles tenta, mas nem bela Funga no volto, é normal, igual Brincado e pique, peguei com os motokas Da minha quebra é faixa preta no guidão Pode ligar os que escaleta, pega não Se entrar num corredor, o escape parece um trovão Pega descendo os comédia Que subindo é contramão Os motokas da minha quebra é faixa preta No guidão Pode ligar os que escaleta, pega não Se entrar num corredor, o escape parece um trovão Pensam mais que uma vez, faz cima, motoboy na quebra De cara ver o adesivo de São Sebas Aqui o lema é só um Corre com nós, então de nós 400 Toma pau dos foguetão 160 Se tu vê que é motolouco, meu conselho é nem provocar Pilotam por amor e que são loucos, não é potoca Mas se ver 244061 já sabe Amor em duas rodas não é crime, é nossa arte É que os motokas da minha quebra é faixa preta no guidão Pode ligar os que escaleta, pega não Se entrar num corredor, o pega não Bolo G2 é o bolo no de hoje Rolê noturno, agita amanhã No túnel do aeroporto V2 Fazendo pose de giro com a mão na placa, o curo zum 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 Garagem 22, colou pra pôr no 12 Componho de motoca lá do Pistão Sul Acredite se quiser, mas é tão cabuloso Que até o Hungria encostou com a pocha do É que nós é o toque, se quiser tentar sorte Que os loucos do Pinote saboreia adrenalina Nós é pique, toda sorte, representa a banca forte Os famosos chamam a bote, só que a ficha tá limpa É que nós é o toque, se quiser tentar sorte Que os loucos do Pinote saboreia adrenalina Nós é pique, toda sorte, representa a banca forte Os famosos chamam a bote, só que a ficha tá limpa Só que a ficha tá linda Sou um moleque de sangue bom É o velho no vídeo Sou um moleque de sangue bom Sou um moleque de sangue bom Pra engarrer, não nego Despeço uma mistura, mas eu quero ser sincero Nem que eu mate, nem que eu moa pelos meus É um privilégio, porque hoje são tão poucos Fazer rica, quanto disseram Tamo junto, é nóis, cê é louco, me fude pra ficar esperto O problema da traição é que ela vende quem tá perto E quem puxa teu tapete tá debaixo do teu teto Comemora teu sucesso, aguantando o tempo certo Só Deus O que inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos meus Pelos de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, a sede, a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome E os manos se perdeu, quem não rodou morreu E culpa para o sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu? Tantos que se fudeu Se não tem argumento elegante nem responde O meu é que só Deus Deus que foge nos livrar de pensamentos obscuros Que impede que caiamos na escuridão desse mundo E pra isso não basta nada mais de um descuido Só ele é fiel Tudo sem ele é nada e nada com ele é tudo No mundo tão cruel que esse dinheiro eu não me iludo Amor vale o papel, hoje amar é um absurdo Um fato amargo como o fé, um fundo Amor com o custo, muito gente, então lida por fora o coração sem conteúdo Um sorriso na cara, mas só pensamento impuro Tem tanto mal a soltar, só com Deus fico seguro Mas junto meu papel, tanta tristeza nesse mundo Maldade tá na cara, tanto em cima do muro Só por Deus que tá no céu, por isso que eu tento procuro A luz no fim do túnel, não dá pra se manter puro Mas desde o chiam duro, sempre na fé me orgulho O meu porto seguro, de um lado caio muitos Mas não teme, eu juro, quem é de meu futuro 10 mil a minha direita, com nenhum eu me misturo Repara aí, só bata assistir Vai ver como eu vi tudo indo de mal a pior Pode fingir, não ver e não ouvir Não adianta fugir, porque a verdade é uma só Eu não menti, quando disse ver cair Mais de mil a minha direita, 11 mil ao meu redor Responde aí, quero ver se eu consegui Prova que não é assim, com um argumento melhor Dá pra sentir que essa porra tá no fim Em Apocalipse, link, Deus não dá ponto sem nó Pode insistir, duvida aí meu filho Insistir nessa mentira é o que cê faz de melhor Só Deus, o que inveja nesse mundo tem de monte Loro pelos meus, pelos de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, acedia a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome Os mano se perdeu, quem não rodou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante, nem responde O meu é que só Deus, quem inveja nesse mundo tem de monte Loro pelos meus, com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, acedia a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome só E só por Deus Sou um moleque sangue bom É o L no vídeo É o L no trevo Sou um moleque sangue bom Sou um moleque sangue bom Pai, já errei, não nego Despeço e mando escuras, mas eu quero em ser sincero Nem que eu mate, nem que eu moa pelos meus É um privilégio, porque hoje são tão poucos Faz ser rico, quanto disseram Tamo junto, é nóis, cê é louco Me fude pra ficar, espero O problema da traição é que ela vende quem tá perto E quem puxa teu tapete tá debaixo do teu teto Comemora teu sucesso, aguardando o tempo certo Só Deus, o que inveja nesse mundo tem de monte Loro pelos meus, pelo de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, acedia a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra, foi na raça, eu fiz meu nome E os manos se perdeu, quem não rodou morreu E culpa pro sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento elegante nem responde O meu é que só Deus Que foge nos livrar de pensamentos absurdos Que impede que caiamos na escuridão desse mundo E pra isso não basta nada mais que um descuido Só ele é fiel Tudo sem ele é nada e nada com ele é tudo No mundo tão cruel que esse dinheiro eu não me iludo Amor vale o papel, hoje amar é um absurdo Um fato amargo como o fé, um fundo Um pouco custo muito gente, dá um lidão por fora E o coração sem conteúdo Um sorriso na cara, mas só pensamento impuro Vem tanto mal a soltar, só com Deus fico seguro Mas cumpro meu papel, tanta tristeza nesse mundo Maldade tá na cara, tanto em cima do muro Só por Deus que tá no céu, por isso que eu tento procuro A luz no fim do túnel, não dá pra se manter puro Mas resisti a mulo, sempre na fé me orgulho O meu porto seguro, de um lado caio muito Mas não temi eu juro, quem rege meu futuro Dez mil a minha direita, com nenhum eu me misturo Repara aí, só basta assistir Vai ver como eu vi tudo indo de mal a pior Pode fingir, não ver e não ouvir Não adianta fugir, porque a verdade é uma só Eu não menti, quando disse ver cair Mais de mil a minha direita, onze mil ao meu redor Responde aí, quero ver cê conseguir Prova que não é assim, com um argumento melhor Dá pra sentir, que essa porra tá no fim Em Apocalipse, líquido, não dá ponto sem nó Pode insistir, duvida aí meu filho Insistir nessa mentira, é o que cê faz de melhor Só Deus, o que inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos meus, pelos de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, a seja fome Já morei barato, que caiu quando choveu Tudo indo contra, foi na raça, eu fiz meu nome E os manos se perdeu, quem não rodou morreu E culpa no sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante nem responde O meu é que só Deus, quem inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos meus, com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, a seja fome Já morei barato, que caiu quando choveu Tudo indo contra, foi na raça, eu fiz meu nome E só por Deus É o grego na voz Boteão veio um maluqueiro bem trajado Cuspiente pendurado dentro de um esporte black Só vou vizando a burguesa do meu lado Provo que ela é legalizada E vejo a inveja, arranja o dente Boteão veio um maluqueiro bem trajado Cuspiente pendurado dentro de um esporte black Só vou vizando a burguesa do meu lado Provo que ela é legalizada E vejo a inveja, arranja o dente Provo até que tá quitado só pra ver Esse sorriso de saca não sumindo bem devagar Pergunta o CPF, RG, até data de nascimento Só pra me investigar Maluqueiro bem trajado, detutivo e importado É igual tapar na cara, não conseguem aceitar Com doque legalizado, diz que sou o cara errado Engole-se com essa marra, cuidado pra nem gastar Sempre com a mesma desculpa que bateu com a descrição Que é uma abordagem padrão Boa noite, eu briga Marqueos curioso perguntando se é ladrão Eu ligando o foguetão e os perreco revoltado Boteão vê que eu tô mec, que eu tô flex A inveja eu ofusco com o brilho do Rolex Maluqueiro bem trajado, assunto dos pede-bete Obsessão dos falsidade, inspiração pros pivete Tem um boato que eu trafico porque tô de Panameira Mais importado da favela Sou o assunto preferido da vizinha fofoqueira Mas tô comendo a filha dela Já fizeram a denúncia, vê que polícia na minha porta Só porque o dia inteiro exala o cheiro de marola Não aprova, minha contínua tá de boa Faz tua cota, só você da minha luta O que pensa um pouco importa, sabe por quê? Roteão vê um maluqueiro bem trajado Roteão vê um maluqueiro bem trajado Uns pindes, gente pendurado Dentro de um esporte black Só vou bisando a burguesa do meu lado Provo que ela é legalizada E vejo a inveja onde eu tentei Sempre com a mesma desculpa Que bateu com a descrição Que é uma abordagem padrão Boa noite, obrigado Uns curiosos perguntando se é ladrão Viu ligando o foguetão E um perreco revocado Roteão vê um maluqueiro bem trajado Uns pindes, gente pendurado Dentro de um esporte black Só vou bisando a burguesa do meu lado Provo que ela é legalizada E vejo a inveja onde eu tentei Odeão vê Odeão vê Odeão vê Yeah Yeah, yeah O grego na voz É o Hélio no beat É o gringo na voz Vê se me acha Segura o fogão de cabeça Que eu sei que eu não te devo explicação Mas dessa saio sem querer Ou sem querer Que eu sei que eu não te devo explicação Mas dessa saio sem querer Ou sem querer Juntei um deck, um pack e toda raiva que eu sentia por você Já deu pra ver Tô mesmo na vida noturna Muitos recs e louco em frevo Cheio de vagabunda Se foi o que ouviu dizer Fogo vilão da bagunça Derreti a aliança E mandei fazer um frevo em homenagem pro CV E esse vídeo das piranha Batendo palma com a bunda E os parabéns pra você Por me perder E a legenda nos stories Escrevi ver se me acha Só pra ver te enlouquecer E esse vídeo das piranha Batendo palma com a bunda E os parabéns pra você Por me perder E a legenda nos stories Escrevi ver se me acha Só pra ver te enlouquecer Vá te fuder Não sei se você lembra Que eu falei que era a última vez Que eu tentava essa porra Te dei meu coração E tu fudeu com ele tudo agora Que eu to calejado Eu quero mais é que te fuda Joga o gelo no copo Esque nesse gelo Igual eu fiz com a decepção Sabe quantas madrugadas Perdi em segredo Porque eu só não era faco Comparado com a dor no coração As memórias insistentes Um pouco inconvenientes Mas não mais cai minha razão Toda hora enchendo o saco Gritando pagando sapo Repetindo te avisei O tempo todo com sermão Eu já tava ficando louco Emoções sumindo e ódio vindo Pouco a pouco só se põe no meu lugar Imagina o sufoco Eu saber que tô ando sozinho Com meus próximos pensamentos Que o bagulho ficava muito mais louco Na farra Romance No álcool Amor da minha vida Virou assunto clichê Só me afoguei na farra Romance No álcool Amor da minha vida Há muito tempo Foi você E esse vídeo das piranha Batendo palma com a bunda Era os parabéns pra você Por me perder E a legenda Já nos stories Escrevi Vê se me acha Só pra ver te enlouquecer Pode fuder Que eu sei que eu não te dei Explicação Mas dessa saio sem querer Ou sem querer É a legenda É a legenda É a legenda É a legenda Mina eu apaixonei do jeito que cê fez Sei que você também gostou Então senta outra vez Se a sua amiga interessou Bagunça Nós três Sabe que eu não presto nem Vem com intensidade Sabe que eu sou maloqueiro Pensamento bandoleiro E que eu gosto mesmo é da bagaceira Eu já tentei não teve jeito Hoje eu sou bem mais ligeiro E sei que relacionamento é canseira Então pode ficar tranquila Tudo é na escondida Comigo é sem espalho tá ligada Mas que depois de uma tequila Tudo fica maravilha E vira cena proibida e censurada Eu to falando porque sei que tu é bandida Sua amiga me olhou com cara de safada Sei que chegou toda a ideia facilita Vamos matar três coelhos com uma socajada Quero dar o replay daquela noite Só que a sua amiga também quer participar Então vamos resolver isso logo hoje A culpa é sua porque você foi plana Que a noite era intensa embaixo do meu dedão Que ela não imaginava onde ser borra ou de batom Rebolando na meia Fumando um tanque do bom Uma garrafa de tequila Uma outra de jantar Para doses na turista Eu já não tinha mais noção Quero um antes sem spa e não podia arranhar Quando o dia amanheceu que eu fui ver o problemão Tava cheio de hematoma e lotado de chupão Quero dar um replay daquela noite Só que a sua amiga também quer participar Então vamos resolver isso logo hoje A culpa é sua porque você foi plana Não adianta disfarçar que eu tô ligado que tu gosta mesmo É desse meu jeito maloqueiro Depois que experimentou vi que você viciou Uma foda bem salvada eu sei que cê adorou Sua perna tremei Viu seu olho virar Viu o dedão cê mordei Vindo pra eu não parar Viu pra nunca esquecer Mas não parei de lembrar Eu sou do TVG, baby Ela ainda fazer Quero dar um replay daquela noite Só que a sua amiga também quer participar Então vamos resolver isso logo hoje A culpa é sua porque você foi plana Quero dar um replay daquela noite Só que a sua amiga também quer participar Então vamos resolver isso logo hoje A culpa é sua porque você foi plana Só eu e você Eu e você, bebê Só eu e você Só eu e você Brota, bebê Enquanto parei de lado Onde que faz acontecer Eu não vou prometer Que ao amanhecer Levar muita de pontinho Se liga, vou atender Prometo prazer Pra nunca esquecer Não tem sentimento Só tenta entender Que eu sou um problema Que cê não vai querer ter O coração só levou E esqueceu de devolver Se quiser um esquema Vem pra cena Que o problema é apenas um dilema E só depende de você Que essas paradas de futuro Que você pensa Pela própria experiência Não é bola de cristal E sei que alguém vai se fuder Com sentimento Entrenca Pare e pensa Senta aqui Não dá dor de cabeça Nessa hora Não pare e nem pensa Se concentra Que não dói no coração No máximo só eu e você Brota, bebê Em quatro paredes Atendi que faz acontecer Não vou prometer Que ao amanhecer Vamos tarde de pontinho Se liga, vou atender Prometo prazer Pra nunca esquecer Não tem sentimento Só tenta entender Que eu sou um problema Que cê não vai querer ter o coração Tá levou e esqueceu de devolver Curioso e com vontade Então só brota Aqui na base Vem provar que tem coragem Brinca mesmo com perigo Vem pensando em sacanagem Já se enche da verdade Sem carinho Sem massagem Que esse lance não é comigo Vai conhecer o nível A de cê não sabe Da metade da maldade Que eu pandejo em fazer na cama Contigo de socar sem piedade Vai falar que cê não sabe Cê quer disso que cê gosta E é só disso que eu preciso Já que combinou Então pode vir Tinha hidro, as tulipãs e champonho Fazer tintim Sei que manja no instrip que evola gostosinho Mostra todos teus fetices no particular pra mim Só eu e você Brota bebê Em quatro paredes Atende que faz acontecer Eu não vou prometer Que ao amanhecer Vai montar de conchinho Se ligar vou atender Prometo prazer Pra nunca esquecer Não tem sentimento Só tento entender Que eu sou um problema Que cê não vai querer ter O coração trolevo e esqueceu de devolver Se quiser um esquema Vem pra cena que o problema É apenas um dilema E só depende de você Que essas paradas de futuro Que cê pensa pela própria experiência Não é bola de cristal E sei que alguém vai se fuder Do sentimento É encrenca Pare e pensa Senta aqui não dá dor de cabeça Só nessa hora Não pare e nem pensa Fica com certeza Que não dói no coração Curioso e com vontade Então só brota aqui na base Vem provar que tem coragem Brinca mesmo com perigo Vem pensando em sacanagem Já se enche da verdade Sem carizem Sem massagem Que esse lance não é comigo Vai conhecer o nível A E cê não sabe da metade Da maldade Que planejo em fazer na cama Contigo Te soca sem piedade Vai falar que cê não sabe Cê quer disso Que cê gosta E é só disso que eu preciso Já que combinou Então pode vir Dinar hidro A tulipã De champão E fazer tim-tim Sei que manja no end-sweep Que eu bolo a gostosinha Mostra todos teus perdizes No particular pra mim Yeah, 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 yeah Quem foi que disse que você não pode? Então diga ao snob que pague pra ver Diz que o Davi é pequeno, gigante e é grande Mas ele faz acontecer Diz que pra chegar no topo primeiro Tu tem que escalar a ladeira Diz que você tá no corre e no fim do monte Tu vai plantar tua bandeira Tá ligado? Tá ligado, mano? A vida nunca foi fácil pra ninguém, velho Tá ligado? A gente tem que insistir, mano Tem que insistir Todos que chegaram lá, tá ligado? Que foi assim, mano O cara insistiu, insistiu E aconteceu Diz que é teu universo E que os seus versos Cada um tu faz por amor Diga que a empresa forte espalhada no mundo É fruto de um sonhador Tá apanhado à toa? Escute o balboa Pode crer Não é o quanto tu bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer Firme, firme no objetivo Firme, firme sem mudar o sentido Firme, respire e conte até três É um leão de cada vez Sei que nem tudo é perfeito Mas vamos fazer direito E se aumentar os leões Pega todos eles e arrasta no peito E se tiver que pensar Pense que a vida vai te dar o que precisar Pra o teu sonho alcançar Tendo atitude então lute sem hesitar Deixa sangrar, deixa sangrar Deixa doer, deixa doer Não é o quanto tu bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer Firme, sempre firme, irmão Sempre firme Então mostra pra o mundo como se faz Grita pra o mundo quem é você Diz que o gigante acordou e que pode apagar aquele plano B Diz que você tá na vez Diz que você tá na pista Diz que você é tão forte que vai agradar até os pessimistas Seja a vontade, seja a coragem, seja a fé Seja você impõe a mão no arado Já não pode mais retroceder Seja a vontade, seja a coragem, seja a fé Seja você não é o quanto se bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer Firme Seja você não é o quanto agiu Seja você não é o quanto Eu te falei várias vezes naquela questão Que aquele sonho que brotava no meu coração Era difícil, mano, de acreditar Pois o cenário era tão escuro que mal dava pra olhar Mas não parei, eu insisti E já dizia o velho Malcom X Que o futuro é daqueles que preparam hoje Então prepare, mano, que o futuro chegou Pois é, mano, já tem um tempo que eu estive desacreditado Mas hoje eu tô aqui do teu lado, tá ligado? Vendo a tua trajetória, vendo tudo acontecendo Vamos pra cima, já é Eu que nunca parei, se me batalhei cada dia, me sinto mais perto Se a alma grita, vai, então vai que tá tudo certo Tá certo, ou você já se esqueceu que não existe problema maior do que o meu Deus Escuta, mano, hoje canto pra você Antes era ao vivo e hoje tu escuta meu CD Pra você ver o quanto era real Palavras vivas repetidas no quintal Algumas ainda aqui Pode escrever um dia cê vai ver meu nome na TV E os irmão gritando J.C. Se Deus está comigo, então por que temer? Eu quero viver o que eu plantei E alcançar os sonhos que eu sonhei E estar ao teu lado Ouvindo essa canção Olhando para o mar Sentindo a sensação Sensação De estar aqui Por realizar cada sonho que pedi Obrigado meu Deus Te agradeço por tudo Por realizar cada sonho nesse mundo Eu sei, tem gente que não chegou lá Mas se insistir com certeza vai chegar Não fique pra trás Não pegue no sono Abra os seus olhos Deus realiza sonhos Sonhos Sim são reais É isso que nos mantém vivo demais Não fique pra trás Não pegue no sono Abra os seus olhos Deus realiza sonhos Eu quero viver o que eu plantei E alcançar os sonhos que eu sonhei E estar ao teu lado Ouvindo essa canção Olhando para o mar Sentindo a sensação É isso aí mano Você sempre soube mano Do meu sonho Desde criança você me ouvia Tá aí, é hoje Pode crer Escute aí meu CD Tá ligado mano A vida nunca foi fácil pra ninguém mano A gente tem que correr atrás Tá ligado Assim comigo Assim com você também Tá ligado Cara Tem sim mano Uma galera que não nos dá moral Tá ligado Mas é assim mesmo mano A gente só tem que olhar pra cima E seguir Tá ligado Ouvir o que Deus tem a dizer Não o que essa galera Tá aí pra Pra te oferecer Tá ligado Mas aí Vamos em frente Continue sonhando mano É assim que tem que ser Tá ligado É assim que tem que ser Assim como aconteceu comigo E assim também vai acontecer com você Tchau 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 Quando te vi a primeira vez Me desesperei Lágrimas caíram dos meus olhos Que eu nem notei Eu nem notei Eu nem notei Quando te vi a primeira vez Me desesperei Lágrimas caíram dos meus olhos Que eu nem notei Eu nem notei Eu nem notei Princesa Você mal chegou Eu já me sinto bem Tristeza Seu tempo acabou Agora eu tenho alguém Que deu sentido Pra minha vida E fez minha noite escura Ser mais colorida Tipo arco-íris Pintado no céu E sinto leve Feito papel Papel que o vento sopra Pra lá e pra cá Que voa sem destino Sem saber onde pode chegar Você pegou na minha mão Tipo GPS mostrando a direção Como já disse Nunca tô sozinho Pois tenho Deus Pra iluminar o meu caminho Também pra mudar A minha mente Obrigado Deus Por esse presente Amém Princesa Tristeza Você mal chegou Eu já me sinto bem Tristeza Seu tempo acabou Agora eu tenho alguém Que eu senti Não posso explicar Nem se eu tivesse mil palavras Para te falar A perfeição Daquele momento Que nem consigo expressar o sentimento Sentimento cabuloso E um tanto cruel Tipo o poema da canção Que me leva pro céu Que me leva pro céu Princesa Princesa Por ser mal cheio Eu já me sinto bem Princesa I love you so much My prince I love you so much My prince I love you so much I love you I love you so much My prince I love you so much My prince I love you so much I love you Princesa, você mal chegou Eu já me sinto bem Tristeza, seu tempo acabou Agora eu tenho alguém Princesa, você mal chegou Eu já me sinto bem Tristeza, seu tempo acabou Agora eu tenho alguém Eu já me sinto bem 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 Obrigado.